E aí rapaziada, eu tô aqui com o Rio com Detona, eu aqui diretamente de São Paulo, o evento aqui em Abreu e Lima, tá fechado aí com a gente. Aí, a satisfação tá encostando, mano. Tô mal feliz, sem maldade. Vamos que vamos, que amanhã promete, se Deus quiser. Então galera, a gente chegou aqui na partida de Abreu, que foi seu evento, tá doido e doido. Tá todo mundo aqui com a gente, vim com Detona, eu pego o meu grau, tá todo mundo aqui. Só o meu grau que vou aí, vamos aí, fica com o fundo. Tá gravando? Tá com você? E aí rapaziada, Estevão Milgrão aqui diretamente de São Paulo, quero mandar um salve pra geral que tá aqui, certo? Beijão no coração de todos, sem exceção nenhuma e falar pra vocês que eu que sou fã de vocês, certo rapaziada? Tamo junto, aí amanhã é o dia. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E raspa a minha XRE Sem ter que correr E os homens interromper E vim de caô E a moto querer prender pra quem E aí, Gumi, vamos que vamos, moleque Vai segurar Hoje eu dou um salve aí pro canal do projeto E é isso aí, eu vou ver Dá uma organizada aqui ainda no evento, tá ligado? O evento ainda não começou Hoje que eu tô gravando é sábado, tá ligado? O evento é só amanhã, no domingo E é isso aí, vamos Gravar a galera dando os graus aí Representando o Sobral Louco Satisfação a galera de São Paulo aí Em postagem do estado da JET E é isso aí, dá um ligado na galera que tá aqui Lembra daquele menino Que você zoava na época de escola Onde o dia um continuou Onde o dia um da roupa da hora Onde o dia um do fiel As cordas pra ele virou Mas é tão tranquilo que tá se acabando Porque o mundo girou Vai, pente a camisa que time só palestra Que nós é chato de quebra E na sacada tem que nós mentiu Onde a luz de perversa Nós emitimos pra nós Um chefe de vida pra elas Que o meu vai ser na minha casa Nós vai acabar com a escadela Uou É bravo, velho É bravo, velho É bravo, velho Tá bravo, velho Cara, grau de m Terra e grau de baik Lembra daquele menino que você zoava na época de escola Só porque não tinha um boot louco, não tinha uma roupa da hora Isso que dizia seu amigo fiel, as costas pra ele virou Mas tá tranquilo, tá suavão, porque o mundo não girou Vai, pente a camisa de time só pra mostrar que nós é chave que quebra E nas baladas quem viu nós mentiu, odiado de perversa Traje aqui de mel pra nós, serve que... O vídeo de hoje foi esse, rapaziada, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like, se inscreva e ativa a notificação aí Tamo junto, Conexão Recife São Paulo Ei!